Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Andando Comigo. Hoje nós vamos conhecer o restaurante Vamo, que fica aqui no Bossa Nova Mall, um shopping que fica coladinho com o aeroporto Santos Dumont, de frente a um ponto turístico lindo e maravilhoso. Então, meu convite é para que vocês venham andando comigo em mais um vídeo de gastronomia aqui do Rio de Janeiro. Vamos nessa! Pessoal, estamos aqui em frente ao Pão de Açúcar, como vocês podem ver, o Pão de Açúcar ali. Aqui é a Marina da Glória, esse local lindo e maravilhoso aqui na cidade do Rio de Janeiro. Estamos aqui na beirinha do aeroporto Santos Dumont. A forma mais fácil de se chegar aqui é de VLT ou de Uber, VLT Estação Santos Dumont. Ali, aquele prédio Santos Dumont, eu tenho um vídeo lá em cima daquele prédio, onde eu filmo 360, lá em cima, eu vou deixar o link aqui e na descrição do vídeo para que vocês possam conhecer. O restaurante Vamo fica aqui, pertinho. Vou deixar o endereço aqui para que vocês possam vir conhecer. Vou pegar ali, para que vocês possam vir conhecer o restaurante Vamo. Vamos nessa! Então, pessoal, chegamos aqui no Vamo, nesse restaurante, aqui no aeroporto Santos Dumont. Vou mostrar para vocês o cardápio com as opções de carne que eles têm para oferecer aqui para vocês. Então, pessoal, isso aqui é o cardápio aqui do Vamo. Vou tentar pegar o brilho para vocês. Tem aqui as opções das carnes em que você escolhe a carne que você quer e os acompanhamentos. Eles também têm a opção de aves aqui, ó, sanduíches e os frutos do mar, né? Para quem curte frutos do mar aqui, tem essa opção. Do outro lado do cardápio tem os petiscos. Esses petiscos especiais. Tem também a opção de massa, aqui embaixo, ó. Massas. Tem aqui o happy hour. As bebidas. Os pratos infantis. E as sobremesas. É isso. Esse é o cardápio aqui do Vamo. Então, pessoal, pedi aqui de entrada uma linguiça com pão de alho, o bife de chouriço e legumes salteados. Para beber, pedi uma limonada suíça. Começou uma música ao vivo aqui, mudei de lugar para tentar mostrar para vocês com uma qualidade melhor de som. Chegou aqui a entradinha que eu pedi, que é essa linguiça com pão de alho. Então, vamos lá, vamos experimentar aqui. Então, vamos experimentar aqui a linguiçinha com pão de alho aqui do Vamo. Linguiça suína, normal. Pãozinho de alho. Gostosinho. Vamos à linguiça. Muito boa a linguiça. Muito boa a linguiça. Um pouquinho passada do ponto, mas gostosa, tirou de gordura gostoso, linguiçinha saborosa. Inclusive o diário esperava mais, esperava mais crocância, mas a pastinha está gostosa. A pastinha é muito bem feita, mas essa massa, a parte final aqui está bem durinha para cortar, não consigo cortar o pano, está crocante. Para beber, pedi aqui a limonada suíça. Muito boa a limonada, muito gostosa. Vamos à dupla aqui. Gosto bom de churrasco. Aí sim parece que a gente está no lugar de carnes, entradinha boa, entradinha boa. Então pessoal, chegou aqui a carne, esse belo pedaço de pife de chorizo, vou mostrar aqui de pertinho e também vou mostrar aqui o ponto da carne para a gente ver se vai estar bom. Pedi aqui para acompanhar esses legumes aqui salteados, essa porção de legumes salteados. Com isso aqui já vou botar aqui do lado, aí está quente o pote. Ai. Vou jogar aqui, olha. Aí o prato fica bonito. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês. Esse aqui é o bife de chorizo com os legumes salteados aqui do Vamo. Um belo pedaço de carne. Vamos ao sabor. Vamos lá experimentar aqui a carne. Ponto menos. Ponto menos. Correto. Vamos virar aqui para lá. Ponto menos. Ponto menos. Correto. Vamos a um sabor. Uma carne bem macia, bem gostosa. Por favor. Corrutura gostosa. Vamos aos legumes. Acho a quantidade de legumes muito pouco. A quantidade pequena para o valor. O valor cobrado achei um pouco caro. Meio que um absurdo comparado ao que eles servem de legumes, né? Não tem aqui a reação de maiar. Não tem aqui tempero. Tem só umas folhas e vamos ver se tem sal e pimenta. Sem gosto, sem sal. Vacilaram aqui nos legumes. Os legumes não tem uma manteiga, não tem um sal, uma pimenta. Bem fraco. Vamos tentar salvar aqui. Vamos com a chuva de azeite. A tradicional chuva de azeite aqui do Andando Comigo. Vamos tentar aqui com uma pimentinha também aqui dos legumes. Uma coisa que eu quase não faço nos alimentos. Vou botar um sal aqui para dar um real. Melhorou um pouco. Obrigado. Então, pessoal, de sobremesa, de sobremesa, aqui do Vamo, eu pedi essas panquecas com doce de leite e essa bolinha de sorvete. Vou mostrar aqui de pertinho para que vocês possam ver os detalhes aqui dessa apresentação. Então, pessoal, isso aqui são as panquecas com doce de leite aqui do Vamo, essa sobremesa latino-americana. Vamos, então, ao sabor aqui dessas panquecas com doce de leite do Vamo. Já que estamos no Vamo, vamos ao sabor. Saúde. Doce de leite gostoso, a panqueca. Uma panqueca comum. Sorvete de creme. É bastante coisa. Essa sobremesa dá para duas pessoas dividirem tranquilamente. Doce de leite, bem doce. Então, é muita coisa, é muito açúcar para uma pessoa só. Sobremesa campeã. Muito gostosa. Muito boa. Fica a dica aqui dessa sobremesa do Vamo, essa panqueca com doce de leite. Também tem a opção de você pedir com Nutella, panqueca com doce de leite e essa bolinha de sorvete. Duas pessoas comem com certeza. Então, pessoal, as considerações finais aqui. A entrada, a linguiça e o pão de alho estavam muito saborosos. Gostei muito da pastinha de alho. O pão deixou um pouco a desejar. O prato principal, a carne, estava gostosa, com o sabor no ponto certo, mas eu achei que estava fria. Não estava na temperatura ideal para ser servida. Os legumes, para mim, foi a maior decepção. Os legumes estavam ruins, achei sem sabor, sem tempero. Não estava legal. E além de eu achar do valor cobrado, um absurdo para o que foi servido. Eu acho que poderia ser mais elaborado, mais bem feito, com um tempero melhor. Acho que ia completar mais o prato, mais sabor nos legumes. Se me convidar, eu venho aqui. Se o Vamo me convidar, eu venho aqui na cozinha e preparo. Faço o preparo desses legumes de forma espetacular. Isso eu garanto. Nota 10 aqui para a sobremesa. A sobremesa é muito boa. Duas pessoas comem essa sobremesa, que é essa panqueca de doce de leite. Fica aí a dica aqui do Vamo, para que vocês possam vir conhecer. Não esqueçam, se vocês vierem, voltem ao canal e me dizem o que vocês acharam. Como é que foi a experiência de vocês aqui no restaurante. Vamos à conta. Então, pessoal, vamos à conta dessa experiência aqui no Vamo. Essa meia porção de legumes salteados. Aquilo lá que eu falei, que se chamar, se o chefe me chamar aqui, se a cozinha me chamar aqui, eu venho e tiro onda. R$29,00. Panqueca, sobremesa, R$29,00. Bife de chorizo, aquele bife, R$84,00. Suco, essa limonada suíça, R$15,00. A linguiça, né? A linguiça com pão de alho, R$14,00, os dois. E aí me cobraram a sacola de viagem e a embalagem de viagem, R$2,00. Aqui, ó. O que está aqui dentro, R$2,00. A sacolinha é R$2,00. Para aquela metade daquela panqueca que eu estou levando para casa. Total de R$175,00 com 10%, né? R$17,00. R$192,50. Está aqui a experiência aqui no Vamo. Quero saber se vocês gostaram aqui de conhecer o Vamo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês acharam caro, barato. Aqui o valor. Espero que vocês tenham curtido. R$192,50. É isso, pessoal. Finalizando mais um vídeo de gastronomia. Dessa vez aqui no Vamo, no aeroporto Santos Dumont. Quero agradecer a presença de vocês em mais um vídeo aqui do canal. Deixar aqui meu Instagram para que vocês possam seguir. Se vocês puderem, virem membro do canal. É muito importante que vocês virem membro do canal. E façam parte do grupo de WhatsApp. O meu forte abraço e o Amplexo para quem bebeu hidrolitol. Valeu, galera. Um forte abraço. Valeu. Fui. 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 E aí Legenda Adriana Zanotto